Bem-vindos a Catar 365, nesta edição especial. Começamos em Catara, uma aldeia rica em tradições do Catar, de onde lhe trazemos um pouco mais das nossas histórias favoritas do que lhe demos a conhecer em 2022. Mostrámos-lhes um pouco da indústria agrícola local. Demos-lhe a conhecer algumas mulheres inspiradoras em Doha, tanto no desporto como na gastronomia. E descobrimos como um país como o Catar consegue manter viva das tradições e a cultura. O Catar tem objetivos ambiciosos de autossuficiência alimentar para 2023, mantendo-se em linha com o respectivo plano para 2030. Nos últimos 12 meses descobrimos algumas das explorações agrícolas que têm ajudado o país a manter-se na rota desse objetivo, desde as abelhas à hidroponia. Existem milhares de abelhas aqui na Quinta Umkarn. O apicultor Arafat Usain tem trabalhado com abelhas desde criança. Tem muita experiência, tanta que nem sequer usa luvas. Posso ser uma das primeiras pessoas a produzir pólen no Catar. Geleia real, própolis e diversos produtos a partir de própolis. As abelhas ensinam-nos a trabalhar. Ensinam-nos o que é sacrifício e a ser sinceros no trabalho. São insetos magníficos e o meu amor pelas abelhas é enorme. Arafat Usain mostra-nos um favo. Cada um contém centenas de abelhas operárias e uma rainha. Várias quintas por todo o Catar têm vindo recentemente a aumentar a produção de mel. Mas sem o inverno, no real simbolismo da estação, oito meses de verão e quatro da primavera tornam difícil no Catar o cultivo. É por isso que algumas quintas estão a apostar em métodos cada vez mais inovadores para gerar um ambiente de crescimento sustentável. Quando a aquacultura se encontra com a hidroponia, ficamos com o que conhecemos como aquaponia. As bactérias ajudam a converter as excreções dos peixes destes tanques em fertilizantes que utilizamos depois nestas plantas que assim recebem mais azoto e libertam água purificada de volta aos tanques. E agora, pela primeira vez, este conceito está disponível numa mercearia no Catar para promover uma agricultura vertical com recursos a lâmpadas LED. Esta tecnologia permite cultivar plantas de folha, incluindo ervas aromáticas e frutos como os melões ou os tomates. Esta não é a única aposta fora da caixa na agricultura do Catar. Há quem esteja a atrair turistas e visitantes locais com uma abordagem mais holística. Estamos agora em Iná de Salma, um local desenhado para nos desligarmos do stress diário através de uma experiência de vida mais simplista. No Jardim Pedagógico promove-se a permacultura. Ao cultivarmos de forma autossuficiente e sustentável, aprendemos como as sessões de formação são aqui preparadas para melhorar o nosso foco mental. As pessoas colhem a própria comida. Desta forma, promovemos uma maior consciencialização no cultivo da nossa alimentação, ligando-nos com os elementos e também com a beleza. Por isso, quando estamos no exterior, estamos totalmente envolvidos. O aroma, quando tocamos nos produtos naturais, devolve-nos à nossa natureza. Seja por atrair visitantes para a aprendizagem de uma vida sustentável, por distribuir mel produzido no Catar, ou por utilizar métodos agrícolas inovadores, o que fica claro é que este país está a dar muitos passos para se tornar autossuficiente. Encontrámos-nos em 2022 com mulheres catárias, no topo das respectivas áreas de atividade. Desde chefes de cozinha a pilotos, vamos recordar algumas das mais inspiradoras. No coração do suco do Akif, um dos mercados mais emblemáticos do Catar, encontramos um pequeno restaurante, gerido por uma mulher baixa, mas de sonhos altos. Em 2004, contactei o suco do Akif e disse chamo-me Xamuz e vendo especiarias. Eles responderam, temos estado à tua procura. James Al-Khassabi tem cinco filhos e é a primeira mulher a gerir o negócio do suco. Durante dois meses, ninguém sabia nada sobre o chá e Xamuz. Trabalhei no Duro, dia e noite, inventei e aprimorei algumas receitas tradicionais do Catar. Uso apenas receitas ancestrais e apenas cozinho alimentos ligados à nossa herança. Cozinhar, tiro aos pratos, remo. Este ano, demos a conhecer muitas mulheres inovadoras no Catar. Reimel Sharshani iniciou-se no tiro aos pratos aos 15 anos. Já ganhou uma medalha de bronze nos mundiais. É parte da equipa nacional do Catar e tem grandes sonhos. Por favor, não deite fora a minha arma. É muito preciosa para mim. Não é uma coisa qualquer. É o meu bebê. Pesada? Não é nada pesada. Perfeito. E aí... Você está pronta? Pronto. Quero ir aos Jogos Olímpicos e ganhar a medalha de ouro. Quero sentir-me orgulhosa por ter optado por este desporto. Deixar a minha família orgulhosa e o meu país. Reim Al-Khutairi sonhava em poder voar pelos céus. É a primeira mulher catária a pilotar um avião ultra leve. Foi o décimo ano desde que comecei a voar. Há dez anos fiz o meu primeiro voo, a solo, neste tipo de avião e de facto foi aqui no Catar. Depois decidi tirar a licença de voo internacional, por isso viajei para o Reino Unido e fui para uma das melhores escolas para conseguir a licença em quatro semanas. Foi um curso intensivo, por isso foi muito difícil. Não tinha ninguém a quem pedir ajuda porque ninguém no Catar o tinha feito antes. Foi difícil, mas desfrutei de todo o processo. Reim também tentou voar no ultra leve com esquís, nas montanhas, descolando a cerca de 2.500 metros de altitude. Para ela, este tipo de experiências são perfeitas. Para quem quer sentir a calma dos céus, mas também para quem gosta de uma boa explosão de adrenalina. Sempre que ando por terra, estou sempre a olhar para cima e a desejar estar lá em cima, a olhar para baixo. O que eu adoro, em particular nestes desportes aéreos, é a ligação que estabelecemos com o mundo. Muita gente, por todo o mundo, começa a saber quem somos e a conhecer a nossa cultura e assim ficamos a conhecermos uns aos outros. Os desportes aquáticos são habituais no Catar e isso é bom para Tala Abusbara, que gosta de estar na água. Foi a primeira mulher catária a competir no Remo Olímpico. Foi nos Jogos do Japão de 2020, realizados em 2021, devido à pandemia. Encontrem as pessoas que vos apoiam e tenham-nas sempre por perto. Nunca as larguem, porque esta é uma viagem muito difícil. Há muitos altos e baixos e essas são as pessoas que vão estar ali quando caímos para nos ajudar a levantar. Se há por aí alguém a ouvir-me que sinta não ter ainda essas pessoas da sua vida, lembrem-se de mim. Estou aqui, sou a Tala, num pequeno canto do mundo no Catar. Estou aqui a torcer por vocês, a desejar que consigam aquilo que mais desejam. Este ano ficámos a conhecer o papel do Catar enquanto centro cultural da região. Há vários museus modernos e obras de arte públicas, mas há também um forte desejo de manter viva a herança cultural. Vamos recordar. Desde o momento em que entramos em Doha, há arte para ser admirada. Obras de arte públicas em locais clássicos como o Museu Nacional dão vida à história do Catar. Para o Catar e para a arte, é uma excelente forma de encorajar o diálogo, dar vida a diferentes partes de Doha e dinamizar áreas da cidade que podem não ter necessariamente arte, mas onde integramos certas peças e com isso facilitamos a passagem de visitantes. Seja no metro, numa rotunda, no meio do trânsito ou no meio do deserto, obras de arte públicas são cada vez mais parte da vida quotidiana do Catar. Algo que tem estado sempre relacionado com a vida catare são os antigos barcos da apanha de pérolas, os apelidados Daos. Durante o século XIX, o comércio de pérolas era o maior negócio do Catar. De facto, até à década de 40 do século XX, o comércio de pérolas era o principal dinamizador da economia local. Empregava quase metade da população. Hoje, muitos pescadores ainda empregam hábitos ancestrais. Antigo vendedor de pérolas, Ibrahim Abdullah, concordou receber a Euronews a bordo de um DAO para nos explicar o processo desde a recepção até a avaliação das pérolas. O vendedor tem de espalhar as pérolas e separá-las entre as grandes e as pequenas. Depois tem de verificar se as pérolas estão em boas condições. Pegue nelas assim e procure falhas com a ajuda de uma lupa, porque só os nossos olhos não conseguem ver estas falhas. Experimente! Uau! É enorme! Sim, consigo vê-las! Usamos esta peneira para nos ajudar a separar as grandes das pequenas. Colocamos as pérolas aqui dentro e peneirámos-las. As pequenas caem e as grandes ficam. Os mergulhos para apanhar pérolas já não são uma fonte de rendimento primária. Mas é óbvio que o oceano, a pesca e, claro, os próprios barcos de DAO ainda mantêm um lugar especial na cultura do Catar. Al-Zubara é o maior sítio arqueológico do Catar e o primeiro a ser inscrito na lista de património mundial da Unesco. Uma das mais bem preservadas cidades de pesca tradicional, Al-Zubara, atrai muitos visitantes ávidos de conhecer a história desta zona costeira. Feran Serkal e os seus colaboradores estão a mapear a zona para elaborarem novos percursos de visita. A arqueologia é a ferramenta para entender os antigos habitantes do Catar e perceber a forma como viviam, o que comiam, quais eram os objetivos na altura e como se relacionavam com o Golfo e também para além do Golfo. A cidade foi o centro regional do comércio de pérolas, mas acabou por ser abandonada no século XX até se tornar no que é hoje, um registro arqueológico de uma era perdida. Das obras de arte contemporâneas em espaços públicos, há os históricos d'Aus e antigos fortes. Há ainda muitas especialidades para descobrir a cultura do Catar. Ao recordarmos estas histórias, vemos algumas das várias sugestões que lhe apresentámos ao longo do ano. É tudo por hoje, neste episódio especial, mas, como sempre, se tiver alguma questão, basta contactar-nos através do hashtag Catar365. Obrigada por ter estado connosco. Visite euronews.com para descobrir mais histórias. Junte-se a nós na próxima edição de Catar365. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto